DJ Davi, faixa fé Vai bn fudge, pode DJ Davi, faixa fé Ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Senti-me tudo, tá calejado de tanta decepção Eu vacinei Vem acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta quem vai acertar o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Garota, bate a bunda forte nos aqui DJ Davi, faixa a bunda Vem acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Querendo o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Oh moça, eu coloco a bebida pra carinha 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 E aí, bomba na LX, arrependo o som do youtuber DJ Davi, faixa preta